Hermes Trismegisto e Sua Celeste Tábua de Esmeralda Hermes Trismegisto escreveu Com uma ponta de diamante Em uma lâmina de esmeralda O que está embaixo É como o que está no alto O que está no alto É como o que está embaixo E por essas coisas fazem-se os milagres De uma coisa só E como todas essas coisas São e provei de um Pela mediação do Assim todas essas coisas São nascidas desta única coisa Por adaptação Por adaptação O sol é seu pai O mundo universal está aqui Sua força ou potência Está inteira Se ela é Só das coisas superiores E das coisas inferiores E das coisas inferiores E toda a obscuridade fugirá de ti É a força de toda a força Pois ela vencerá qualquer coisa sutil E penetrará qualquer coisa sólida Assim o mundo foi criado Disso sairão admiráveis Adaptações Das quais aqui o meio é dado Por isso fui chamado Hermes Trismegisto Por isso fui chamado Hermes Trismegisto Tendo as três partes da filosofia universal Tendo as três partes da filosofia universal O que disse da obra solar está completo O que disse da obra solar está completo Hermes Trismegisto escreveu Com uma ponta de diamante Em uma lâmina de esmeralda Hermes Trismegisto escreveu Com uma ponta de diamante Em uma lâmina de esmeralda Hermes Trismegisto escreveu Com uma ponta de diamante Em uma lâmina de esmeralda Hermes Trismegisto Em uma lâmina de esmeralda Em uma lâmina de esmeralda Obrigado.